Olá, só você de casa. Estamos esperando os últimos preparativos aqui antes deste jogo que é um dos mais aguardados da temporada. Um jogo que costuma ser cheio de emoções e pouco recomendável para cardíacos, hein? O clássico entre os dois grandes rivais da cidade. É o tipo de jogo que parece que sempre existiu. Tamanha a importância dele para o torcedor. Um grande derby. O gigante Maracanã. Um estádio que muita gente considera a casa do futebol. Hoje é dia de amistoso. Que de amistoso, convenhamos, não tem nada. Nem para o ímpar eles gostam de perder um do outro. Se todo clássico, se todo derby vale como se fosse um autêntico campeonato, é claro que esse amistoso vale muito. E não são três pontos. São muitas coisas para quem vence e coisas pesadas, às vezes até pavorosas para quem perde. Então vai ser um jogaço sensacional, como sempre é um clássico como esse. A bola está em jogo. Jogou na frente para ver o que dá. E a bola chegou nele. Matheus Vital. Pedrinho. Fagner. Pedrinho. Fagner. Pedrinho. Opa! Que beleza! Mandou a bola para a área. O juiz está marcando a falta. O juiz não exibe o cartão. Prefere apenas a conversa. E aí é o... Chutou para longe para arrumar a casa. A equipe ganha o lateral. Gabriel. Recebeu a bola sem marcação. Recebeu em condições de avançar. Chegou na marcação e recuperou a bola. Metida de bola por cima. Mandou a bola ali pela esquerda. Deixou o marcador da saudade. Matheus Vital. Abriu o jogo pela ponta. Fagner. Ramiro. Passe por cima. Saiu a bola. Saiu pela lateral. Fagner. Chocou na área. Subiu alto e tocou na cabeça. Defendeu. Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. E acaba arrumando a casa ali atrás. E acaba arrumando a casa ali atrás. Recebeu em boa posição. E ele consegue o desarme. Ele tentou resolver no talento, mas acabou perdendo a jogada. O Flamengo continua sem finalizar. Rodolfo. Opa! É falta dele. Rodolfo. Rodolfo Jogou a bola lá pra frente Que fase Ele nem encostou na bola Nem fez falta Pedrinho Lá vem o tiro Olha a batida Abriu o jogo lá na direita Tentou o drible Mas a zaga foi bem e acabou com a jogada Não tinha espaço Com tanta gente dentro da área Tava na cara que ia ser difícil Se é alguma coisa boa nesse lance Henrique Meteu um bico nela lá pra frente E a defesa Levou a melhor na jogada Falta pouco para acabar a primeira etapa Abriu ali pela direita Abriu ali pela direita Dominou a bola Pode cruzar Cruzou Saltou e tocou na cabeça Ele consegue afastar a bola na hora certa Rameiro Apeta o árbitro Fim do primeiro tempo Mauro, o que você achou deste primeiro tempo? Olha Milton, faltou só aquele pequeno detalhe do gol O golzinho O golzão Pelo que foi o jogo A gente passou a bola direitinho E tal A pessoa sentar o pé Na hora de finalizar 0 a 0 Vamos ver se eles conseguem marcar no segundo tempo Vamos para os 45 minutos finais E a bola rola novamente Com 0 a 0 Ainda no placar Rameiro Matheus Vital Rameiro Fagner Fagner Rodolfo Rodolfo Tá certo Manter a posse de bola do jeito que tá É bom Mas também tem que atacar Rodolfo Desarmou o adversário E saiu com ela A metida de bola pra frente Pedrinho Gabriel Aí ele pensou Vou botar o cara pra correr Berrinho Fagner Muito tempo de futebol E nada de gols 0 a 0 Em termos de ataque Não tem muito o que dizer, né, Maurão? Joguinho amarrado esse, hein? É sempre um prazer acompanhar Jogo com você, Milton Ainda mais esse Mas é uma pena que o cara preparou Dancinha Fez tudo bonitinho E ensaiou Mas não vai ter gol Pra ter essa dancinha, né? Rodolfo Ramiro Matheus Vital Henrique Ramiro Será que ele vai chegar? Ramiro Rodolfo O Flamengo O Flamengo Fica ali tocando a bola pra lá Bola pra cá E não assusta ninguém A metida de bola A posição é boa Lá vem a bola Lá vem a bola pra área Tirou dali E acabou com a pressão O técnico sentiu que precisava de gente nova no time Perril O tempo tá acabando e eles perderam uma grande chance Henrique Ramiro Chegou bem Recuperou a bola Essa aí foi falta Pedrinho Não sei se é falta de capricho Tranquilidade Técnica Sorte Não sei Mas eles parecem sabendo a menos Tão perdendo muita chance de gol Rodolfo Não está tendo vida fácil aqui hoje Uma marcação tão forte como essa Exige muito condicionamento físico E inteligência Foi falta E o juiz está confirmando Conseguiu tirar a bola dali Bola pra fora Entrou na área Pode tentar o gol da vitória Capricha no cruzamento Milton Não sei se vai aparecer outra chance assim no jogo não Chegamos no finalzinho da partida Se eles querem alguma coisa na partida Tem que buscar o ataque Se o gober vai até o goleiro lá pra frente Danilo Avelar Gabriel Ele mandou a bola pra frente Clayson Cruzamento de Clayson E ele consegue afastar a pressão Hamilton tem pouco tempo até o final agora Vai ser difícil Aparecer uma outra chance tão boa como essa pra marcar A metida de bola pela direita A metida de bola pela direita Ela vem por cima Limpou a área ali atrás Não vai acontecer mais nada O juiz está encerrando a partida Tem jogo entre 0 a 0 É interessante Mas esse de hoje Meu Deus Que beleza Terminado o jogo Vamos para a análise geral Do nosso comentarista Mauro Betinho Empate justo Numa história maravilhosa De um grande clássico De um grande derby Você pede parabéns Pela partida que você fez Pelo jogo que você assistiu Pela partida que você fez